Calma, isso aqui é a conferência dos jovens? É, então diga mais alto, atrevimento! Eu gosto de falar com gente de sangue nos olhos, gente brava, gente que... O reino de Deus não é para os covardes, o reino de Deus é tomada força, o reino de Deus é para os agressivos. Aí, quando você entende que a palavra atrevimento, ela está ligada, ela está correlacionada a uma pessoa que se atreve. Lembra do Moisés? Moisés, Moisés, amigo nosso, estava na frente do mar, masão, paz e tal, aí ele se atreveu a fazer uma coisa ridícula. Julão avala no mar, quantas árvores caíram no mar e nunca o abriram. Você não viu, eu vou de novo aqui, porque isso aqui é legal, legal, viu legal, peraí. Quantas árvores devem ter caído naquela embarcação, quantos barcos de madeira, porque o poder não está na madeira. O poder está ligado a quem está ligado a quem tem poder. O que te faz poderoso não é o bigode grosso. O que te faz poderoso não é as poderosas, como diz a outra de lá. O que te faz poderoso é debaixo de quem você está. Quem te deu as insígnias e o poder para exercer aquilo que você exerce. Alguém está aqui comigo essa noite, diga alguma coisa. Diga, eu creio nessa palavra. Agora, escute isso. A palavra atrevimento, ela está ligada a uma palavra usada muito no deserto. Que é a palavra selvagem. Diga comigo, selvagem. Isso foi meio gatinho, mas tudo bem. Vamos lá. Os selvagens, diga selvagens. Selvagens. Não. Fala mais áudio. Diga selvagens. Selvagens. Agressivos. Agressivos. Come on, diga atrevidos. Atrevidos. Esse tipo de gente, no reino de Deus. Esse tipo de gente, no reino de Deus, faz chover o deserto. Deixa eu só te avisar. Nem todos aqui suportam o deserto. Nem todos aqui sairão do deserto. Porque Deus quer transformar o teu deserto com você dentro dele. Agora eu vou falar mais. Você não pode ser um termômetro. Você não pode ir andando medindo a pressão, o calor. Você é um termômetro. Você gera a temperatura que você quer no ambiente. Yes. Yes. Embaixo, 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 abaixaria. Olha pra mim. Diga assim, eu não sou termômetro. Eu não sou termômetro. Ah, mas se eu quiser falar mais áudio, diga eu. Eu. Não sou termômetro. Não sou termômetro. Diga eu. Eu sou termômetro. Eu sou termômetro. A diferença entre o termômetro e o termostato está justamente na sua função. Então, o termômetro mede a temperatura do céu. Ah, esse ambiente não é ruim. Tem muita glória. Tô com medo de morrer. Se tivesse a mentalidade de morrer aqui, eu gosto de tanta glória. Não sabe se tá morrendo de... Enfim. Aí. Mas o cara não é... Ele não é termômetro. Ele é um termostato. Ele é o quê? Ele é o João Batista. João Batista deixou de ser termômetro. Na verdade, João Batista nunca foi um termômetro. João Batista foi um termostato. Ele gerenciou e dava a temperatura ao ambiente que ele estava. Ele dizia, eu vou chegar e o ambiente vai se adaptar a mim. Ah, meia dúzia, viu? Eu vou de novo. Eu vou chegar e o ambiente vai se adaptar. Camão. Eu preciso de alguém aqui. Diga eu vou chegar. Diga eu vou chegar. Diga eu vou chegar. E o ambiente vai se colocar no meu nível. Meu nível. Agora, se a intimidade é... Se a intimidade é para me sinceros, então eu tenho que entender aonde são formados os íntimos. Amém. Aonde os íntimos são formados? Querem um, querem um, querem um, querem um. Os íntimos são formados no deserto. Porque no deserto a gente revela quem é. Você não tem como ficar dando uma de... No deserto não dá. Nós estávamos em Aqaba. Fronteira da Israel com o Jordânico. E estava a 50 graus. Aproximadamente 50 graus. A temperatura e a sensação térmica. Beiravam os 60 graus. Eu... Você fala, pô, isso é ridículo. É, é. É ridículo. Gente, isso aqui não foi choque não. Não? Não? Se eu caí aqui, não é poder. Não é choque mesmo. É uma ambulância. Faz um processo aí. Aqui. Aí, escuta só. Escuta só. Os íntimos estão acabando já. Aí, eu falei com a minha mulher. Pô, calma, não se importava. Não dava para andar na rua. O vento queimava a gente. Falei, amor, não vou ficar para o hotel. Aí ela teve uma brilhante ideia. Falou assim, vamos fazer um mergulho. E fomos no mar vermelho. E fizemos um mergulho. A água estava quente. Tudo estava quente. Tudo estava quente. Bom, gente. No calor, você vai arrancando. Assim, quem pode vai arrancando o que dá. Mulher sofre com uma beleza nessa situação do lado. Mulher séria. Aí. Agora. Eu fico pensando. Não tem como você fingir no deserto. Não tem como me fingir, cara. Porque no deserto, o calor vai te destemperando. E vai te colocando na temperatura, na cura ambiente. E você vai se desidratando. Escute que eu vou chegar onde eu quero. Você vai se desidratando. Você vai perdendo aquilo que 70% do seu corpo tem. Que é a água. No deserto, você fica sem comer. Mas você não pode ficar sem beber. No deserto, você pode ficar sem fazer festas. Mas você não consegue ficar sem beber. Porque no deserto, se você não bebe, você morre. E, na verdade, beber é colocar para dentro o que você está perdendo. Você está perdendo algo. Então, há uma reposição. Porque se você não repor, você morre. Então, no deserto, baixo a pressão do deserto, são. Coloque a coisa nas minhas palavras. Fabricado os sinceros. Porque cera não suporta o calor. Essa luz aqui na minha cara, assim, ó. Se eu pregar meia hora a mais, eu vou estar com um olhadaço. Porque ela vai me desidratar. Entendeu? Por isso que o cara já doeu com uma garrafa de água ali. Entendeu? Que você vai... O Rio de Janeiro nas conferências. Agora os caras estão servindo água de coco do pregador. Eu só estou aceitando conferência no Rio agora. Na minha igreja, eu estou servindo alô e vera. Alô. Então, subirem as unidades. Então, é no deserto que você vai mostrar quem você é. Por isso, você precisa ser mais selvagem que o deserto. O deserto. Ah, fala comigo. Isso aqui. Está travando isso? Não é para perder isso. Eu gosto depois. Fala assim. Diga aí. Eu preciso. Eu preciso. Exato. Tá bom. É como eu sou. Eu tenho um monte de gente que grite. Eu preciso. Eu preciso. Ser mais selvagem. Ser mais selvagem. Que o próprio Deus quer. Que o próprio Deus quer. Porque só os selvagens. Só os selvagens. Conquistam os desertos. Conquistam os desertos. He's done.